Na última semana, a Polícia Militar encaminhou um homem de 37 anos para a delegacia. O motivo foi o furto de dois ventiladores do posto 24 Horas, que está fechado para reformas. Tudo indica que o homem tem entrado pela porta, que está fechada apenas com o arame, e qualquer pessoa entra facilmente no local, que aparentemente está abandonado. Apesar do prédio do 24 Horas estar cercado por tapumes para futuras reformas, o local vem sofrendo com atos de vandalismo. Nós pudemos encontrar por aqui várias janelas quebradas e lixos espalhados por todo o local. Nós procuramos o secretário de saúde do município, Sérgio Henrique dos Santos, para dar esclarecimento sobre o fato. Infelizmente, nós nos deparamos com essa notícia, com essa informação, de que o prédio antigo do 24 Horas, ao qual está interditado para em breve entrar em reforma, foi arrombado por vândalos, eu digo por bandidos, na verdade quem faz daí está cometendo um crime. E até subtraíram ali dois ventiladores que estavam lá ainda, da velha estrutura, que estavam esperando para serem utilizados em outro local. Então hoje o 24 Horas encontra-se fechado com tapume, com seus devidos cadeados, com as correntes ali segurando, até que o prédio possa entrar em reforma. Infelizmente, diante de uma situação dessa, é mais um crime contra o poder público, contra o prédio público, patrimônio, esses ventiladores foram comprados e serão reaproveitados em outros lugares. E infelizmente, a gente mais uma vez, diante de um ato de vandalismo e de um crime desse. Então a prefeitura já tem o serviço de ronda que faz a vigilância desse local diariamente. E infelizmente, não temos o que fazer além disso. Então o que a gente pode fazer é pedir para a população ajudar-nos a cuidar desse espaço público, e não só desse como de todos os outros, é denunciando, avisando a polícia, é quando sentir algum movimento suspeito em volta de uma unidade de saúde, ou então até mesmo do prédio do 24 Horas. Porque isso tudo gera custo. Então o que foi roubado, foi furtado, ele vai ter que ser reposto. Então o que ainda tem de material lá que estava armazenado em uma das salas, está sendo retirado de lá, levado para o almoxarifado central, mas infelizmente o ato já foi feito e também teve ali o arrombamento que também vai gerar custo para ser arrumado. Sérgio, já tem um prazo para essa reforma no 24 Horas começar? Essa reforma vai ser realizada através da contrapartida do curso de medicina, que é aplicado na saúde do município. Então a previsão é que em janeiro, meados de janeiro agora, a obra já inicie e já tem aí aproximadamente 90 dias para a execução. Então provavelmente agora em janeiro as obras da reforma do 24 Horas já começam. Então como você disse, a Secretaria está fazendo a parte dela, mas então fazer um apelo à população para cuidar dos prédios públicos. Exatamente, a Secretaria desde o momento que fechou-se, que transferiu o atendimento do 24 Horas para a UPA, teve a preocupação de colocar os tapumes, para que não tivesse nenhum tipo de acidente por estar num prédio fechado, e até por dar mais segurança para aquela estrutura. Mas infelizmente, mesmo com essas ações, mesmo com a ronda dos vigias, os atos de vandalismo continuam. Então fica aqui o pedido a toda a população, a quem mora perto de um prédio público, não só da saúde, mas de toda a rede municipal, que qualquer ato, qualquer situação de perigo aí, que possa vir a um vandalismo, por favor, acione a polícia pelo 190, que tenho certeza que a polícia fala a sua parte.